Tivemos aqui um trabalho da Reprasa, Rede de Proteção Ambiental e Animais, em conjunto com a DRAC, de Lajeado, e a Secretaria Estal do Meio Ambiente, onde foi, através de denúncias anônimas, localizada uma casa no município de Santa Clara, com aproximadamente mais de 300 animais silvestres. Animais silvestres que eram retirados da natureza e comercializados a altos valores. Também algumas criações de algumas espécies. Um animal raro, ao contrário, um cardeal amarelo. Esses animais agora vão ser encaminhados para Porto Alegre. 80% deles acreditam que vão ser introduzidos à natureza. Foi um trabalho muito bom que encerrou um crime que retira a vida da natureza. Retira animais que são criados por Deus, por ter asas e voar, e não devem ficar em gaiosas. Nós acreditamos que o lugar deles é na natureza, não em gaiosas.